Hoje talvez seja a entrevista que eu estou mais feliz e realizado de estar fazendo com uma pessoa que é o pai da televisão e que eu tenho a maior honra de estar ao lado dele, eu como fã, podendo entrevistar um vídeo. Boni, tudo bem? Como vai, querido? Você está bom? Prazer em ter você aqui. Você é aquela simpatia fantástica da família toda. O prazer é todo meu, Boni. Obrigado por dar essa entrevista. Eu acho que é um momento onde a gente consegue entender tudo. Falando com você, a gente entende por que a gente está assistindo televisão hoje. Então, acho que isso é muito lindo de ver a história do que as pessoas assistem e saber o porquê. A televisão é uma coisa mágica. Ela vai continuar sempre. Hoje, com a qualidade técnica, com tela grande e você ter a possibilidade de transmitir imediatamente qualquer coisa de qualquer ponto do mundo, é um veículo extraordinário. Bom, Boni, hoje você se rendeu à internet, aos streamings, ou você ainda é fiel à televisão aberta? Olha, na verdade, eu faço um misto. Eu acho que eu não sou muito fã do streaming, eu não sei quando é uma coisa histórica, uma coisa baseada em fatos reais. Porque o resto do esquema do streaming é muito previsível. No terceiro capítulo eu já sei o que vai acontecer no resto. Então, eu desisto. Mas quando tem uma coisa histórica, um streaming interessante, eu vou lá. Eu gosto de fazer e gosto de ver tudo no mesmo dia. Fica nos dois. É, eu maratona. Eu vou lá e vejo. Agora, na televisão, eu sou fã do jornalismo. E algumas coisas que eu vejo é por obrigação profissional. Boni, daqui a pouco você está lançando agora o nível, a sua biografia, o lado B do Boni, que conta da sua história desde a rádio até os tempos de hoje, onde o dono da televisão Vanguarda e vice-presidente de produção da rede, de operação da Rede Globo. E qual que é o seu lado A? Porque o lado B não vou estragar a sua presa. Não, o lado A é aquele lado objetivo. Sim. Eu digo, o lado A é aquilo que aconteceu. E o lado B é como aconteceu. Quer dizer, você explicando como é que aquelas coisas acabaram acontecendo. E também eu tinha uma, hoje, o ano que vem, já um noventinha. Noventinha. Então, eu devia um agradecimento público aos meus companheiros de trabalho. E a gente sempre, pessoalmente, sempre dá um tapinha nas costas, uma abração. E agradece muito os amigos. Mas eu queria fazer um agradecimento público. Então, o livro é dedicado especialmente aos artistas, aos técnicos, esse pessoal que realmente, de verdade, fez a televisão brasileira, porque ela não é uma obra minha, é uma obra coletiva. Eu queria, Boni, falar alguns nomes para você contar como foi a história com cada pessoa na televisão, para mostrar esses grandes nomes que passaram pela mão do Boni. Queria começar com você contar um pouco da ida do Jô para o SBT. Como é que foi esse fato histórico? Bom, essa coisa é engraçada. O Jô é uma paixão que eu tenho, muito grande. O Jô começou trabalhando comigo. Porque nós começamos na TV Celso, tinha o Simonetti Show, que era um programa de música. O Simonetti fazia um sketch com os músicos. Coisa que o Jô acabou roubando de mim e fez mais tarde. Mas aquilo era uma ideia minha. E depois, um dia, eu precisava fazer uma porção de coisas, inclusive casar. E eu estava muito doente para fazer o Simonetti Show. E vários redatores apareceram e eu não tinha confiança em nenhum deles. Até que apareceu um gordinho, simpático, que era o Jô Soares. E eu provei imediatamente o texto do Jô Soares. E dali nasceu uma amizade. Quando o Jô veio para a TV Globo, ele veio para fazer Eu Faço Humor, Não Faça Guerra. E depois ele achou que me pediu, que tinha vontade de fazer um programa sozinho, que achou que estava pronto. Então, nós fizemos o programa dele sozinho. De forma que eu fiz a abertura, eu trabalhei em montar os tipos e ia toda noite acompanhar a gravação. Quando ele quis fazer o programa de entrevista, que ele já havia tentado na Globo, que era o Globo Gente. Mas era de tarde, tinha problema da censura, tinha uma porção de coisas assim que impediam que o programa continuasse. Mas quando ele veio para fazer um programa, ele queria fazer, claramente, um programa diário, às 11h30 da noite. Porque o Silvio Santos havia oferecido a ele o horário de 11h30. Ele disse, ô Jô, o programa eu quero fazer, pelo menos uma entrevista. Só eu faço no horário que der. Eu não vou fazer às 11h30, porque eu estarei dando para você a direção da TV Globo. Então, eu quero fazer um jogo de futebol, quero passar um filme maior. Não posso, porque às 11h30 eu tenho que colocar o jogo. Quer dizer, eu não poderia alienar a TV Globo, entregar ela a um único artista. Então, eu faço o programa, mas não faço às 11h30. Então, ele foi para lá para o Silvio Santos. Eu avisei ele, o Silvio não vai cumprir o horário. Quer dizer, eu sou seu amigo, estou dizendo assim, não posso cumprir esse horário. E o Silvio vai levar você para lá e nunca mais o Jô Soares, às 11h30, entrou antes da meia-noite, antes de uma hora da manhã. Mas ele foi lá, fez o trabalho dele bem feito. E depois, mais tarde, eu já não estava mais na TV Globo, trouxeram ele de volta para a TV Globo, o que representou uma conquista para a Globo e um grande sucesso para o querido Jô Soares. Maravilha. Boni, essa história eu conheço só de um lado, mas eu queria que você me contasse. Como é que o meu pai foi parar na Globo, que eu sei que o senhor contratou ele, mas eu queria saber como é que foi isso. Olha, foi uma coisa, uma história certamente longa. porque a primeira coisa que teve foi o Marcos Lázaro, que era um empresário aqui no Brasil, ele queria trazer o Perdidos na Noite para a Globo. Muito boa noite, caro telespectador. Eu falei, o Perdidos na Noite é um programa interessante, eu fui assistir, nem sabia que existia, fui lá olhar, gostei muito, gostei, adorei o Fausto, mas eu falei assim, não tem lugar para esse programa na Globo. É um programa, vamos dizer assim, ad libido, que faz à vontade, um programa sem roteiro, sem coisa de uma, isso não dá para fazer na TV Globo. Não é um padrão da TV Globo. Amei que o Ivan já conhece, é nosso sócio, coitado. Está vendo, está vendo? Então, Ivan, vamos deixar esse playback, vamos fazer ao vivo ou não? Os caras querem juntos. Pode fazer, pode fazer. Olha aí, quer ver? Olha aí, essa coisa terminou por aí. Um dia, eu chamei o Marcos Lázaro, mas daí comecei a ver, de vez em quando, o Fausto lá. Chamei o Marcos Lázaro e disse, o Fausto não faria um programa na Globo que não fosse o Perdidos na Noite? Eu disse, eu vou consultar o Fausto. Ele voltou e disse assim, o Fausto faz o que você quiser. Então, eu chamei o Fausto, mostrei para ele o que eu queria fazer no domingo, um programa que era um programa livre para ele fazer, mas com alguns quadros, que eram os âncoras do programa. O Hollywood Square, que era aqui o jogo da velha. Então, nós tínhamos comprado os direitos para fazer lá a ponte do Rio Quai, o Rio que cai. Então, ele adorou aquilo. Ele é a minha suportão! Que isso, depois da Madora, só faltava essa, o Néstor da Capidinha agora. O Fausto, no dia em que eu precisava brigar com o Silvio Santos, tinha tentado várias coisas sem sucesso. Então, eu achei que o Fausto ia funcionar. E, na realidade, no primeiro dia da estreia, ele já ganhou do Silvio. Quer dizer, o Silvio é uma potência. Então, o Fausto ganhou do Silvio, porque o programa era... O Fausto tinha uma comunicação muito aberta com o público, muito, muito, muito a gosto dos jovens. E nós tínhamos uma produção atrás dele que o Silvio não tinha. Então, ele acabou... Ele derrotou o Silvio desde o primeiro dia. Bom, meu querido, que saudade. Saudade da nossa época gloriosa de televisão, das coisas maravilhosas que fizemos juntos, dos desafios que a gente enfrentou, sempre com coragem, sempre com muita criatividade. Muita saudade mesmo desse tempo. E, dentro dessa saudade, tem uma pergunta para te fazer. O que você acha que está faltando para a TV aberta para a gente recuperar aquela audiência extraordinária que a gente teve durante o período longuíssimo que você dominou a TV Globo? A pergunta dele é difícil, hein? O que eu acho, na realidade, é que a televisão sofreu o impacto da internet, sofreu o impacto do streaming. Sim. Que, na realidade, para mim, o streaming não é o substituto da televisão. O streaming é o substituto da loja da esquina. Aquela que você alugava vídeos, é enlatado. A televisão é ao vivo, a novela é uma obra aberta, o jornalismo é sempre presente. De forma que, para ter aquela nova televisão que nós fizemos atualmente, precisaria ter talentos. Talentos como o Fagundes, precisaríamos ter talentos na direção, talentos na administração. É preciso que haja um espírito de renovação, que a gente vai buscar sempre o novo. O novo nunca está dentro da televisão, o novo está fora. Então, eu digo o seguinte, fazer televisão é muito fácil. Comunicação é um pouquinho mais difícil. Bom, e a minha pergunta para você é a seguinte, você implantou a TV Globo com o Star System, com o elenco fixo, do qual eu me orgulho de ter feito parte durante 30 e muitos anos. Até que ponto ter esse evento, que de certa forma era a imagem da Globo, foi importante na implantação da emissora? E como é que você vê o futuro com essa pulverização? Um forte abraço. Não há nenhuma possibilidade do cinema, do teatro, da televisão, viver sem o Star System. Quer dizer, o que é o Star System? É você realmente encontrar recursos artísticos, encontrar talento, e reunir o maior possível de grupo de talento, que você tenha a possibilidade de você escalar bem, fazer bem. O cinema continua assim. O grande segredo da TV Globo foi ter montado um grande elenco. E não é só um Star System de atores. Quer dizer, um elenco de redatores de primeira linha, um elenco de diretores de primeira linha, e um elenco fundamental, porque essas pessoas que foram para o vídeo, essas pessoas que estavam nos bastidores criando, é a eles que a TV Globo deve ao seu sucesso. A TV Globo não seria nada. Sem os artistas. Não seria nada sem os diretores e sem os redatores. Eu tive a honra e o prazer de poder conhecer, logo no comecinho da minha carreira, mais ou menos com 18 anos de idade, o maior gênio da televisão brasileira, o Boni. E ali também comecei a empresariar grandes nomes da televisão. O Boni foi responsável pelas maiores novelas brasileiras, com os melhores elencos, melhores textos, melhores direção. Hoje, infelizmente, há uma escassez muito grande de boas personagens para os grandes atores, para os veteranos. E eu queria saber de você, Boni, como é que você vê hoje o etarismo na teledramaturgia brasileira? Um grande abraço. Quer dizer, eu acho que nós temos que, com meus 90 anos de idade, temos que evitar qualquer tipo de preconceito contra a velhice. É tão ruim quanto os outros preconceitos que nós conhecemos. O da velhice, eu defendendo a minha idadezinha aqui, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora, acho realmente que você tem que renovar, criar pessoas, mas tudo na vida tem um certo tempo. Não pode ir com uma velocidade imensa, descartar todas as possibilidades de usar um elenco fantástico que tinha uma total possibilidade de comunicação com o público e, de repente, dizer o seguinte, agora toda a gente nova. O cara fala assim, quem é essa pessoa? Eu não conheço. A qualidade do texto, a qualidade da direção é importante, mas o que provoca realmente é o carisma dos atores. Eles são fundamentais no processo de sucesso e de manutenção. De uma obra, por exemplo, uma novela que dura seis meses, há uma necessidade de você criar personagens extraordinários, mais importantes do que a própria história. O cara tem que conviver com aquele personagem durante seis meses. Se não for um amigo conhecido ator, vai ser mais difícil. Boni, meu querido. A pergunta que eu quero te fazer tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com o trabalho dos humoristas e tudo. E a gente sabe que nesse mundo, com tantas transformações, em cima do humor de o politicamente correto, o complice, etc. e tal, desse movimento pendular da sociedade. Como você vê a possibilidade da gente retomar programas de humor, programas inteligentes, como a gente sempre teve na nossa grade de programação, da qual você a fez com tanto afinco e competência durante a vida atora? O que você pensa disso? I love you, brother. O Nelson Freitas, além da simpatia dele, é um grande comediante, um grande ator e eu acho que ele tem razão quando ele fala nos programas de humor. Falta humor na televisão de hoje. Nós não podemos viver só de tragédias e dramalhões. Tem que ter humor para compensar. Agora, o que acontece? Quando eu pergunto por que não tem humor na televisão, todo mundo me responde. Não tem humor na televisão porque o politicamente correto impede. Não é verdade. O cinema tem muito de coisas de humor. Cada dia é melhor. A televisão americana, os programas continuam lá perfeitamente interessantes. De morrer da risada. Um dia assisti um programa sobre dois comediantes fazendo o Trump, que era de chorar de dar risada. Então, o que falta, talvez, seja a coragem, por parte das emissoras em geral, é de fazer programa de humor sem necessariamente ferir o politicamente correto. O público quer rir, o público quer se divertir, o público quer criticar. Então, os programas de humor fazem isso de maneira absolutamente correta. Vamos fazer um pouco de humor, vamos tentar o humor. O brasileiro gosta e quer humor. Boni, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Apesar de tanta modernidade, tanta tecnologia, não está faltando um pouco de criatividade, de sensibilidade dentro da televisão, do entretenimento e da dramaturgia brasileira? Ela tem razão. Quer dizer, não adianta a tecnologia. O ponto básico é emoção. Então, você obtém emoção quando você tem criatividade, quando você tem verdade. A Janete Pé diria o seguinte, é importante que na televisão as coisas sejam verossímiles. Isso aí necessita coração, necessita talento, necessita inteligência. Porque é preciso entender o que você está fazendo e ter prazer no que você está fazendo e ter amor no que você está fazendo. Isso aí não é substituído pela tecnologia. Boni, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que em algumas categorias que você pudesse fazer uma televisão dos sonhos, de todos os tempos. Você pudesse montar. Isso aí não dá, não, hein? Olha, para escolher um protagonista da novela. Um. Minha novela ia ser uma novela sobre futebol, teria 11 protagonistas. Pode até ter gente mais importante que possa me esquecer. Gente, eu adoro o Paulo Gracindo, adoro o Tony Ramos, adorava o Tarcísio Meira, que eu achava um misto de Brad Pitt com o Barão Brando. O Fagundes, fantástico. Todas essas pessoas, certamente você vai acabar deixando de citar uma pessoa que você admirasse. Eu admirava muito o Sérgio Cardoso, o Paulo Altran, o Mauro Mendonça. E a gente vai ficar fazendo uma fila aí. O dia inteiro. Eu, se eu fosse autor, queria fazer uma novela com todos eles. Pediria para a Globo, me dá esse elenco aí. E aí, com certeza, a audiência não seria um problema. Não seria um problema. Ser âncora de um jornal. Um âncora para o seu jornal da televisão. Olha, eu gosto muito do William Bonner. Eu acho que o William Bonner foi o melhor âncora de jornalismo. Agora, um apresentador ou uma apresentadora pelas manhãs, se pudesse escolher. Então, a televisão é um sonho. Olha, a parte da manhã é uma coisa extremamente complicada, porque você lida com pessoas que estão saindo, homens que estão indo para o trabalho, que precisam de informação sobre trânsito, sobre tempo. Você lida com mulheres que estão levando seus filhos para o colégio, e com pessoas que estão em casa, que vão cozinhar. Então, o que eu acho é que a parte da manhã, o essencial é você ter um programa de manhã que seja abrangente. Eu não acho que seja um programa para uma apresentadora. Então, eu acho que a parte da manhã tinha que ser uma coisa dinâmica, onde você tem vários apresentadores. Como o público é bastante diversificado, é necessário que você tenha... Eu acho monótono você ter, por melhor que seja, nós temos belíssimos apresentadores aí de manhã cedo. Mas precisa ser uma coisa que não seja o programa de uma pessoa só, porque o grupo que está vendo esse horário é um grupo muito heterogêneo. Mas não consegue falar três, quatro, se tivesse... Precisa montar o seu time dos sonhos. Não, eu faria um grupamento. Olha, então, um para comandar um programa de auditório. Olha, eu senti, eu traria o Fausto de volta com ela, sem brincadeira nenhuma. Porque o Fausto consegue reunir a simpatia dele, o linguajar dele, e, acima de tudo, a irreverência. E o humor, e o respeito que ele tem pelo passado, pelos artistas do passado. Então, eu acho que o apresentador completo, não é porque ele é seu pai, não. Mas é o meu querido amigo Fausto Silva. Boni, e para comandar um programa de entrevista, um talk show, quem que é a pessoa? Ah, tinha que ressuscitar o nosso querido Jô Soares. Mas o Bial faz muito bem. Bial é um grande entrevistador. Adoro. É um poeta, um autor, um leitor assíduo de livros. Quer dizer, ele tem uma categoria fora de série. Boni, muito obrigado pela entrevista de hoje. Fiquei muito feliz pela sua recepção. E a única coisa, antes de encerrar, gostaria de pedir um conselho. Eu que estou começando na televisão e para pessoas que querem começar, seja na internet, na comunicação em geral, qual seria o seu conselho? O conselho, seja natural. O mais natural possível. Então, eu acho que você, quando fala com o espectador, tem que imaginar que você está falando com uma única pessoa. Você está falando com 30 mil, 40 mil, 30 milhões. Não importa. Quem está te vendo, quem você tem que dirigir, é aquela pessoa. Então, quando você consegue conversar de igual para igual com o sujeito que está em casa, você percorreu metade do caminho. O resto tem conteúdo. Isso é uma coisa que tem que... é fundamental. Não basta só essa questão da simpatia e não basta só essa questão de você ser espontâneo com o público. Você precisa ser mais do que isso. Você precisa quebrar até a linha e conversar com ele, sentar no sofá, conversar de igual para igual. Bom, Boni, muito obrigado. Foi uma honra. Entrevista mais feliz que eu já tive. Estou muito alegre de ter feito uma entrevista com você. Pelo amor de Deus, edita a vontade porque eu falo muito e falo muita besteira. Não, se você quiser editar também, se quiser qualquer coisa. Não, tá, obrigado. 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 Obrigado.